A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, aponta o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na liderança da disputa eleitoral pelo governo do Estado. Haddad tem 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Confira os números. Fernando Haddad tem 34% das intenções de voto. Empatados, Tarcísio de Freitas tem 20%. Rodrigo Garcia também. Vinícius Poit aparece com 2%. Elvis César tem 1%. Os outros candidatos não pontuaram. O Instituto também fez simulações de segundo turno. Na disputa com Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad venceria com 39% contra 30%. Em outra simulação, contra Rodrigo Garcia, fica assim. Fernando Haddad, 37%. Rodrigo, 32%. Essa pesquisa para o governo de São Paulo foi realizada entre sexta-feira e sábado, com 2 mil pessoas ouvidas por telefone. O nível de confiança é de 95%. A infância é de 8 pink. Ok, veremos.